Olá galera, você que já deu essa paradinha aí, essa descansadinha, voltamos, vamos voltar essa nossa aula das ciências humanas, estamos discutindo essas questões ambientais importantes e na preparação, nessa reta final da preparação do pré-ENEM que está aí batendo as nossas portas o ENEM. Então nós estamos discutindo hoje ciências humanas e suas tecnologias, a relação do homem e a sociedade. E como nós estávamos discutindo e conversando sobre a questão, essa questão também do Brasil. Então vejam só, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Nós temos problema hoje de falta de recursos para sondagem e para explorar a nossa biodiversidade. Então vejam só, quanta coisa o Brasil tem para produzir, para fazer parte dessa descoberta global e não de forma alguma destruir isso. Nós temos algumas questões que aqui já comentamos, que afetam o Brasil. A destruição da Mata Atlântica, a questão do cerrado, a questão do aquecimento global, a redução dos gases. O Douglas trazer isso antes, é um dos principais problemas, a questão dos gases fósseis. Que é entre outros, mas é um dos maiores poluidores, é a questão da queima dos gases fósseis. Tanto é que a COP27, e aí fique ligado nela, que está acontecendo, fique prestando atenção nas informações que irão circular para essa COP27. Uma das questões é essa diminuição da emissão dos gases, né Douglas? Sim, essa diminuição, e aí a adaptação também do nosso sistema de produção para a redução desses gases. A gente teve alguns presidentes, por exemplo, nos Estados Unidos, que disseram, não, nós não vamos reduzir, porque a nossa economia, ela é forte nessa produção e nós somos relacionados a isso, dentro dessa questão. A destruição, por exemplo, aqui no Brasil da Mata Atlântica, ela é onde nós temos a maior população brasileira hoje. Então, ela tem aí o originário da Mata Atlântica, não dá 5%, e ainda em bolsões, principalmente locais ali de preservação, ela muitas vezes nem se comunica, é uma área relativamente pequena. Então, você tem essa destruição. E dentro dessa questão do aquecimento global dos estudos, o Brasil é pioneiro. Nós temos professores ali da URGS, relacionados a isso, o professor Francisco Aquino, também vocês podem procurar, ele mostra justamente esse aquecimento global, essa questão relacionada a isso. E tentar reduzir. Nós aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um combustível diferente dos outros países, que é o álcool. Qual a diferença? Ah, é um combustível de queima. Sim, mas em vez de você tirar aquele carbono que já estava depositado, que já estava fora do sistema, você reutiliza ele, ele fica produzindo a cana de açúcar, fazendo aquele álcool. Então, o Brasil consegue ter um novo instrumento dessa questão aí. E dentro dessa relação, o Brasil é sempre grande, relacionado a isso. E nós temos as energias renováveis, acho que é importante. Também. A pesquisa. Acho que é isso que é a pesquisa, por isso a importância da pesquisa. Você está entrando no ensino superior, a extensão e a pesquisa vai ao encontro disso. Através da razão, nós podemos pesquisar e produzir as energias renováveis também da qual o Brasil tem grande potencialidade. A globalização traz essa questão da degradação do meio ambiente, a questão ambiental. A globalização acelera esse processo. Os países, olha só, os países mais desenvolvidos são os maiores poluidores. Isso que o Douglas salientava. Tanto é que a COP27 discute isso e os países menos desenvolvidos já estão discutindo essa questão dos recursos que os países desenvolvidos irão despendiar para que os países menos desenvolvidos consigam atacar, consigam enfrentar essa questão da degradação ambiental e poluição etc. Mas bem claro que sempre os países mais desenvolvidos, em função da sua indústria, são os mais poluidores. Sim, dentro dessa área nós temos justamente isso. Ele se desenvolveu muitas vezes, ele teve essa condição de desenvolvimento degradando a sua natureza. Então, é uma forma também de tentar preservar o mundo e diminuir um pouco esse avanço do capitalismo sobre as áreas de preservação ou que ainda não foram tão exploradas. Eu acho que dentro dessa questão. Não pensando justamente nessa questão de desenvolvimento, mas sim de qualidade, relacionando essa qualidade e a melhor utilização mais racional, até não tão degradante para o meio ambiente. É interessante uma coisa também que é essa questão de um paralelo entre a desigualdade econômica global e as questões ambientais. Então, os países ditos desenvolvidos são os que mais poluem, os que mais lucram com a degradação do meio ambiente, com a extração de recursos naturais de outros países, são os que mais deveriam baixar suas emissões. Mas os problemas causados pelo aquecimento global, eles atingem todos os países do planeta e alguns ainda mais. Tem um pequeno país ali, se não me engano na Oceania, que corre o risco de desaparecer pelo aumento do nível do mar. Então, não é esse país que causa o aquecimento global, que gera a maior parte das emissões, mas ele está sofrendo uma das maiores penalidades por causa disso. Então, essa desigualdade não é só econômica, os países desenvolvidos lucram e os países subdesenvolvidos arcam com as consequências desses desastres naturais, sem ganhar nada por isso. Isso que você já mencionou antes, Lucas, e você retorna agora, as soluções são transnacionais. Não é mais possível um país X tentar resolver. É preciso essa união de todos. A solução ecológica hoje é transnacional. Completamente. É preciso que todos os países do mundo se envolvam, se abracem essa causa da poluição. Olha só. Os benefícios e malefícios que as inovações, porque a poluição vem muito com a questão das inovações. Essa degradação, essa agressão ao meio ambiente. As inovações, então, elas trazem coisas positivas, mas também coisas negativas. A intervenção na sociedade deriva de novas descobertas. Então, essas descobertas que vão intervir na sociedade. E essas descobertas tecnológicas. E aí tem uma coisa bem interessante, que é a questão que o Douglas já trouxe antes. A questão da produção do lixo. As descobertas e as inovações também produzem muito lixo. E esse lixo vai para onde? Não tem como jogar fora o lixo se nós estamos no planeta. Como jogar fora o lixo se nós fizermos parte desse planeta como um todo? Olha só. Ele traz o texto que as guerras. A guerra exerce um papel ambíguo. Muitas vezes é nas guerras que se desenvolvem inovações. Então, esse paradoxo. Toda destruição que a guerra traz, mas ela pode desenvolver algum medicamento. Enfim. Como também traz os seus... Evidentemente, né? Não há vencedor nas guerras, né? Mas as guerras podem acelerar algumas descobertas. Um pouco semelhante ao que aconteceu agora com a pandemia, né? Na porta da pandemia, se avançou em alguns processos que talvez em outros momentos não se avançariam tanto. Não justifico aqui dizer que precisamos desses momentos críticos para que nós avancemos, né? Bom, a lógica da inovação traz a lógica do consumo. E o consumo traz junto com isso o lixo. E aí esse lixo que nós comentávamos antes. Fazer o que com esse lixo, né? Então, essa lógica da indústria cultural, a indústria do consumo, os bens induráveis, digamos assim, né? Vejam a questão da produção dos celulares. É tudo muito volátil, é tudo muito volúvel. Tem que se trocar muito. Há um chamamento, há um impulso para que as coisas sejam passageiras. E isso, para o meio ambiente, é um ataque terrível, né? Sim, é chamado até de obsolescência programada. Você já programa para que, dali a algum tempo, aquele produto já não sirva para aquilo. Tá bom aquele produto, né? A gente olha esteticamente. Dentro até da funcionalidade, só que não consegue. O celular é a melhor questão sobre isso, né? Você tem celular, daqui a um pouquinho o celular só não faz ligação. O teu só faz ligação, mas não. Não precisamos mais de ligação, precisamos de uma outra questão. Aplicativo de banco. Daqui um pouquinho, bate. O teu celular tá bom, mas não entra no aplicativo. Tem que trocar o celular, aquela questão toda. E dentro dessa lógica das guerras, né? Muitos produtos que hoje estão dentro da nossa casa vieram desses momentos críticos que muitas vezes a gente até pensaria, mas fomenta a velocidade, né? Exato. E isso é complicado dentro desse papel. E como tu falou, a guerra não justifica essas questões aí, né? Eu acho que isso, né, Lucas? Não justifica jamais isso. Não justifica. E uma questão que eu acho interessante é um paralelo também, né? Entre essa questão do consumismo, da obsolescência programada. Tudo isso é descartável. Então, tudo tem plástico, tudo eu uso uma vez, quebrou eu jogo fora. E isso pra mim tem um certo paralelo com a própria questão das energias, né? Da gente não usar tantas energias renováveis e privilegiar o petróleo, a gasolina, né? Por que que é isso? É tudo por questão econômica. Então, não é pra ter mais qualidade de vida, não é pelo bem do meio ambiente. É pra que alguns possam seguir lucrando, né? O próprio celular. A gente tem tecnologia, tem conhecimento suficiente pra produzir celulares de outras formas, né? Produzir um celular, por exemplo, que tu possa trocar as peças, né? É só trocar bateria, mas não. O próprio celular, ele é programado pra durar uns três, quatro anos, depois ele começa a pifar. Porque ele de fábrica já vem programado pra não durar muito, né? E daí tu descarta um celular cheio de metal pesado, de lítio, com coisas que não vão ser reaproveitadas, né? E a própria questão de o quanto esse garimpo ilegal, né? Que o Kleine falou lá no outro bloco, ele também tem a ver com a busca por metais pesados pra circuitos, né? Pra chips. Então, como é que a gente vai fazer pra produzir celular nessa escala, né? Produzir todo ano bilhões de celulares, sendo que a gente não vai conseguir produzir esses metais pesados na mesma escala, né? Então, em algum momento isso vai se esgotar. A gente precisa pensar essas questões aí com uma racionalidade que não seja do lucro, que não seja do capitalismo. Uma racionalidade apenas instrumental. Dentro dessa parte aí também, não só a busca, mas também como tu vai lidar com esse lixo. Lixo eletrônico é muito pesado, né? Tu tem que ter toda uma forma de como vai se utilizar. Já foi questão, por exemplo, do Enem, sobre a divisão internacional do trabalho, que entra disso aí. Tem países que são subdesenvolvidos que acabam recebendo esse lixo pra poder tratar, porque daí não tem questão do meio ambiente, não tem, não, traço pra cá que a gente resolve. E aí não tem pra onde tu mandar, né? O solo daquele país vai se tornar infértil, né? Vai ter toda uma poluição dentro dessa questão aí, justamente por uma questão de consumo, né? Que não caberia aqui. Ainda nessa questão da poluição e do lixo, a questão da discussão dos transgênicos, né? Essa produção dos transgênicos já tem estudos que esses produtos, essas plantas, elas vão atingindo o ecossistema de outras formas, porque elas são modificadas. E aqui uma coisa bem interessante, né? A produção transgênica em larga escala, elas são commodities. O que é commodity? É uma versão aberta de mercadoria. Então esses transgênicos, na verdade, são produção de mercadorias, como se produz petróleo, como se produz aço, ferro, se produz produtos transgênicos. Eles têm um padrão de qualidade muito igual, que na grande maioria são exportados. Então também tem que ter um pouco de cuidado quando nós falamos que a questão dos transgênicos é para alimento. No Brasil, a produção transgênica, ela é voltada nessa perspectiva de commodity, de exportação. Só uma questão que às vezes eu me pergunto, até quando os países continuarão comprando produtos transgênicos com tanta emissão de venenos? Porque a produção transgênica é uma produção que exige um número muito grande de inserção de veneno. Isso causa problemas seríssimos para o solo. E aqui talvez nós temos outras perspectivas da produção de alimento, por exemplo, que é a agricultura familiar. Então é possível produzir sem degradar. Essa que é a minha preocupação. Nós podemos produzir, nós precisamos conviver com o meio ambiente. Porque, do contrário, nós vamos nos destruir. E no Brasil, desculpa Douglas, mas só para finalizar essa questão desses venenos, os agrotóxicos, que no Brasil se utilizam também muitos agrotóxicos que já foram banidos em quase todo o mundo. E esses agrotóxicos, eles podem sim causar muitos danos à saúde, podem causar, inclusive, câncer, às vezes, má formação em bebês, em crianças. Então, nós precisamos estudar com muito cuidado os efeitos dos transgênicos e dos agrotóxicos quando eles são ingeridos. Exatamente. É um pacote que vem, você já compra aquela semente, já sabe quantos dias você vai aplicar o remédio, que nem você diz, que é toda essa questão aí. E a commodity é exatamente isso, não tem beneficiamento nenhum, eu só peguei aquilo que eu plantei e é sempre direcionado ao mercado externo, nunca ao mercado interno. Isso que você levanta, Lucas, podemos também observar nas próprias salas de aulas, nas escolas, como existe um aumento de número com crianças, enfim, com algum problema intelectual, etc. e tal, que não estou aqui afirmando, mas provavelmente há uma conexão com esse excesso de veneno, que tem uma alimentação de uma qualidade nem tão... ou que poderia ser melhor, né? Seguindo, olha só. Então, o desenvolvimento pode ser contrário ao meio ambiente, depende de como ele é utilizado, essa agressão ao meio ambiente. E aí existem possibilidades, né? De nós conseguirmos fazer essa produção e convivência com o meio ambiente, né? Essa destruição ecológica que nós estamos falando. Aqui essa questão do racismo ambiental, as invasões ecológicas, esse duping ecológico, essa agressão que é feita constantemente, né? Também, já salientamos, só reforçando, a produção precisa de depósitos de rejeitos. Então, toda essa produção, seja a produção agrícola, ou seja, essa produção do consumo que nós falamos, ela precisa desses depósitos que são essa agressão à natureza, né? Olha de novo aqui nosso pensador Souza Santos. O ser humano passou a ser uma vítima do uso abusivo dos recursos naturais e da produção ilimitada da natureza. O Ulrich Beck também já chamava atenção para isso. Os riscos que nós enfrentamos hoje são os próprios riscos produzidos pelo ser humano. Sociedade sustentável, equilíbrio entre o ser humano e a natureza? Pois então, ser humano não se reconhece por parte da natureza. O Lucas já trouxe isso antes, né? O ser humano passa a entender a natureza como algo que ele possa destruir, como ele possa se apropriar disso. E muitos, muitos elementos não são renováveis, né? Existem pesquisas, existe um professor também da UFMG, que faz parte da ONU, que discuta essa questão, e ele aposta que se a Amazônia, num prazo de 20 ou 30 anos, se ela começar a ser recuperada, muitos se voltaria. Mas é preciso ter essa atitude de recuperação. Parece que nós precisamos discutir mais essa atitude de recuperação da Amazônia e de todos os biomas, né? O paradigma do crescimento verde. Isso ocorreu muito na década dos anos... É uma coisa que me incomodava, nos anos 70, 80, né? A chamada Revolução Verde. Como Revolução Verde se a mata era derrubada? Por que a Revolução Verde, né? Isso foi um discurso, uma narrativa que a grande indústria criou para o plantio em larga escala, principalmente da soja, né? Chamada Revolução Verde. Sim, justamente para produzir essas commodities. E sempre dizendo, ah, vamos produzir alimentos. Mas não configura aquela quantidade de plantio para alimentação. Porque quando a gente fala em alimento, é algo que vai no nosso prato. E muitas vezes, se a gente parar para pensar, tu não faz uso daquela commodity, né? Diretamente, claro. Mas não sei se caberia, assim, dizer, ah, vai ter essa área toda para produzir alimento. E dentro dessa ótica também as relações humanas vão sendo intensificadas, né? Vai ter uma liquidez muito forte, né? As pessoas hoje estão mais suscetíveis a não se manter naquele lugar também, a ser muito rápido, ser volátil às relações humanas. E dentro disso está a questão ecológica, né? Relacionado a essa nova ética, né? O costume sustentável também vai ter uma nova perspectiva. Olha só, o Pierre Guattari diz o seguinte. A ecologia é um aprendizado que envolve o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana. Ou seja, aquilo que o ser humano também pensa e produz, né? A sua subjetividade. Nós precisamos... Só que apenas a minha subjetividade não basta. é preciso a intersubjetividade. Os meus conhecimentos eu preciso relatar, eu preciso discorrer com os outros para que essa intersubjetividade possa criar esse cuidado, né? Esse respeito à questão da natureza. Uma sociedade sustentável requer uma nova ética e, principalmente, um consumo sustentável. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós pensarmos... Começarmos a pensar, né? Porque essa mudança em relação à natureza, em relação ao ecossistema, ela precisa também partir de vários campos, sejam eles políticos, políticas públicas, ética, mas partir também de nós, como sujeitos da nossa subjetividade, também partir esse cuidado, nós criar essa corrente com o meio ambiente. Essa questão da subjetividade, Clene, é interessante a gente pensar, né? Como na nossa própria cultura, nos nossos conceitos, a gente tem algumas percepções erradas, né? Então, a gente já falou bastante aqui dessa noção moderna do ser humano apartado da natureza, né? Como se a gente não fizesse parte dela, como se o destino da natureza não fosse ser o nosso próprio destino, também. Mas a própria noção de desenvolvimento e essa outra oposição que é falsa, né? Entre desenvolvimento e natureza, o desenvolvimento e preservação, que as pessoas dizem, ah, não tem que preservar, porque o que é mais importante é o desenvolvimento. Então, o que é esse desenvolvimento? O desenvolvimento tecnológico não é necessariamente um desenvolvimento social. Quer dizer que só desenvolver a tecnologia, né? Ou só derrubar a floresta para produzir indústria, isso não vai garantir uma melhoria de vida, uma sociedade melhor. Então, essa noção de progresso, de desenvolvimento, ela está muito antiquada, está muito ultrapassada. E o quão desenvolvido é a gente destruir nossas condições de vida. Se daqui a pouco a gente desmatar tudo, a gente causar a extinção dos animais, a gente vai inviabilizar a vida na terra. E isso é desenvolvimento? Não me parece muito desenvolvido, muito evoluído, a gente causar a nossa própria extinção. E o próprio desenvolvimento para quem? A quem chega? O acesso que tem esse desenvolvimento, justamente são aqueles países subdesenvolvidos, né? Que não recebem esse desenvolvimento. E entra aí a questão do racismo ambiental, né? Exatamente. Onde é que a gente pode desmatar? Onde é que a gente pode poluir? E isso vai, então, para os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos criam suas indústrias nos países subdesenvolvidos, lucram em cima disso, extraem os recursos naturais, poluem os rios. A gente pode ver aqui no Brasil, por exemplo, tem várias empresas estrangeiras que causam, às vezes, a destruição de alguns ecossistemas, né? Ficam com o lucro e parece que quem causou essa poluição foram os brasileiros, né? Então, esse racismo ambiental de poder destruir, poder poluir no território do outro e ainda culpar ele como se ele fosse menos desenvolvido, menos inteligente. Ah, meu Deus, ele está destruindo o próprio lugar onde ele habita, né? Sendo que essa destruição é causada, grande parte, por países desenvolvidos. Olha só, o Guattara ainda traz algumas perspectivas, né? Os produtos orgânicos, já existe uma produção, já existe uma preocupação em relação a isso, né? Existe todo um cinturão de atividade nesse sentido. A redução dos desperdícios, que é esse consumo que nós falávamos exagerado, né? E reverter a devastação. Então, é possível, é possível. Existem possibilidades, não podemos também ser tão... Acho que a gente fez aqui, não podemos ser nilistas, né? Destruir tudo, nós precisamos apresentar algumas possibilidades. Então, olha só, produtos orgânicos, redução do desperdício e reverter a devastação. Então, é possível nós fazer alguns movimentos contra esse processo todo. E adaptações do meio, assim, de como a gente está se utilizando dessas questões, né? Tentar ir contra essa maré, muitas vezes, de consumo, né? Realmente, é preciso, nós precisamos consumir tanto, né? Nossas compras, enfim... Sacolinha, por exemplo, né? O que você faz com a sacolinha e depois vai fora da sacolinha do mercado? Exato. Enfim, são questões, então, para a gente ficar aí discutindo, né? E são questões aí que são pertinentes e que são recorrentes sempre na questão do Enem que se aproxima de nós. Galera, vamos novamente tomar uma água, dar uma descansada, espichar as pernas e, em seguida, voltamos com esse aulão das ciências humanas. Nos aguarde aí. Tchau. 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 Tchau.